E sim, bora iniciar nosso dia com um cafezinho bem fresquinho, feito da hora. Que delícia, né, meninos? Nosso dia só começa aqui depois de um belo de um café. Só que não, né, minha filha? Devolve o café pra garrafa de café, minha filha. Bora trabalhar na secura mesmo. Meu dia é uma corrida quanto tempo. Eu acho que meu dia deveria ter umas 35 horas por dia pra me dar conta de tantos trens pra fazer. Porque 12 horas, né, 24 horas já não tá dando mais não, minha filha. Tem que ser mais. Bem-vindo, meninos, a mais um capítulo da novela da vida real, minha filha. Vocês estão animadas, hein? Porque aqui eu tô super animada, já levantei cedo. Já fui recolher a minha roupa, né? Já tô dobrando aí, porque se eu guardar, minha filha, padrão de casa e deixar pra depois, tu vai encontrar a roupa a semana inteira jogada pela minha casa. Então eu já tô aproveitando, já tô dobrando aí, já levo o padrão dobradinho, né? Quando surgir um tempo, eu só aguardo. Mildo e bom. Sigo tentando ser aquela dona de casa organizada, Nutella, chique show. Mas tá difícil, é difícil você correr sozinha contra todo mundo, né? O que eu falo é um pra limpar e quatro pra sujar. Então eu tô perdendo nessa guerra aí, minha filha. Como que faz? Os outros falam assim pra mim, coloca o salsinha, seu marido, tudo pra ajudar. Mas eu já gritei, já falei, já pedi, já orei. Continuo orando, gente. Tô na paciência do Senhor. Não vou deixar de falar, de pedir com paciência. Mas eu também não vou ficar obrigando e brigando, gente. Senão a gente vai tirar a paz da casa da gente. Não é isso que queremos, né? Então siga o minha vida limpando. Porque quem gosta de casa limpa tem que limpar, não é? Eu faço o que eu posso. O que eu posso, eu faço hoje. O que eu não posso, eu deixo pra amanhã, semana que vem, quem sabe. E sem cobrança. E vocês mulheres se unam. Para de ficar cobrando a outra mulher. Tu sabe o leão que a gente mata por dia. Então vamos apoiar a bagaceira da vida da outra mulher. Não deu pra fazer. Paciência, glória a Deus. Não deixa de ser guerreira. Só o simples fato da gente tentar fazer algum trem da nossa vida. A gente já é vencedora, minha filha. Sem cobrança. Tô organizando a bagunceira que vocês estão vendo aí. Porque, gente. O que eu faço com o senhor Adriano? Sem mais não. Tá virando acumulador compulsivo. Só pode. Porque não tem noção. Tem bagunça aqui do Adriano. Tem bagunça lá na frente. Tem bagunça do Adriano por dentro de casa. Ele usa todos esses trens aqui? Claro que não. Não usa. Agora fala que vai jogar os trens dele fora pra você ver a guerra dentro de casa. Eu tô organizando aí, né? Com toda a paciência que eu não tenho, né? Porque meus civão aí destrói tudo. Joga tudo pro chão. E daí vai a dona de casa de novo e tenta organizar. Vou tentar organizar o máximo que eu posso. Porque não tem o que fazer. Tá uma bagunça. Já que não podemos dar sumiço. Vamos tentar pelo menos manter limpinho, né? Porque daqui um dia vai tá caindo ratazana aqui no meu quintal. E não é isso que queremos. Tchau. 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 Olha só, meninos. Fiz o que eu pude, né? Varrir tudo. Juntei todos os trens que tava aí, né? Taquei uma água pra baixar o pó que tava um pó danado dos trens do Adriano, né? Ficou assim, ó. Tá melhor do que tava, né? Olha só. Eu preferi limpar aqui fora primeiro porque como sobe bastante pó lá pra Drento, daí eu já deixei tudo fresquinho, né? Tudo limpinho. Agora vou lá partir pra parte de Drento, que também não deixa de tá bem bagunçado, né? Começo tirando minhas hóspedes, que tão tudo morando de graça, acabou a marmata, vamos procurar seu rumo e a fi, vou trocar a cortina. Essa cortina ainda não venceu, né? Mas eu tô muito ansiosa pra ver minha cortina de griter da Barbie pendurada aí que eu ganhei de uma escrita linda. Então vou pôr ela aí. Comigo não tem dessa. A nova é pra ser usada, né? A gente tem que dar o melhor pra família da gente, né? Eu tinha mania de guardar os trens bonitos pra uma ocasião especial, mas a ocasião especial da vida da gente é a gente tá vivo, então tem que usar os trens mesmo. Imagina ficar guardando os trens da gente, se a gente morrer, ninguém vai cuidar com carinho das coisas da gente, igual a gente cuida, né? Então a gente tem que usar mesmo, tem que aproveitar, dar o melhor pra nossa família, pra nós mesmos, né? Que nós somos muito merecedoras do melhor dessa vida, né? Eu vou colocar meus paninhos rosas aí. Como vocês sabem, eu gosto de rosas, né, minha filha? Pode ser brega pra quem for, mas eu gosto e pra mim tá chique de bonito. Uma escrita falou pra mim que se eu continuasse passando o vejo, eu ia acabar com o meu sofá. Fui lá, minha filha, comprei o álcool, agora eu não vou estragar mais, né? Porque o álcool que você passa ali, ele evapora, né? Por mais que o meu filho esteja comendo na mesa, às vezes eles vão comer uma bolacha, ou eles vão mamar e acaba derrubando no sofá, né? Daí fica umas marquinhas de pé também, então eu gosto de passar alguma coisa pra ficar cheirosinho e pra ficar limpinho também. Fui lá, minha filha. Fui lá, minha filha. Let me love you, let me love you Let me love you, let me love you Let me love, let me love, baby let me love you Just say the word and we can leave this place I'll take you anywhere you want As long as we're together, everything will do You got me going, oh, you got me going, oh Now I'm moving closer to you And it's getting dark in this room Tell me what you wanna do Baby let me love you, let me love you Let me love you, let me love you Baby let me love you, let me love you Let me love, let me love Baby let me love you, let me love you Let me love you, let me love you Baby let me love you, let me love you Let me love, let me love, baby let me love you Eita glória, o primeiro cômodo finalizado com sucesso Olha essa delicadeza, essa fofureza do glitter, gente Que lindo, ai sou apaixonada na minha sala, gente Decidi lavar o chão, né, porque tava bem grudentinho E eu não suporto pisar descalço em piso ceboso Nossa, não suporto Daí eu lavei, né, com detergente E retirei todas as gorduras que tava aí Agora ficou tudo chique show, gente do céu Olha só, tá sentindo a paz daí? Tá sentindo, né, minha fia? Olha só que beleza Eu falo pra vocês que eu vou fazer a compra do mês Mas minha compra nunca dura um mês, né Daí a gente aproveita as promoções Que saem durante a semana A gente corre no mercado, né Repõe leite, repõe açúcar Repõe o arroz, o óleo também, né A gente aproveita as promoções Não sei se vocês é assim também Mas deu que tá em promoção A gente tá sumindo no mercado As coisas andam tão caras Que é impossível você ir no mercado E fazer uma compra que dure pro mês Tem gente que consegue ainda Glória a Deus por isso Mas muita gente que é igual nós, né Que não consegue fazer a compra E vai comprando as picadinhas A gente pegou mais um pacote de arroz Peguei desse namorado Pegamos 3 litros de óleo Pegamos também 5 todinhos pras crianças Porque já acabou Eles adoram esse estranho aqui Peguei 2 fermentos desse biológico Que eu vou tentar fazer pão, né A gente acaba economizando E rende mais Peguei esse granulado Que eu vou fazer bolo Que a Rafaela pediu Ela pediu pra fazer com cobertura Dessa vez Peguei essa massa pronta da dona Benda Peguei 2 feijão, gente Peguei um preto Pra fazer a feijoada do humilde Que é só com calabresa E um feijão branco Peguei esse álcool Que eu tô usando agora na faxina Que ele tá dizendo Que vem com bicarbonato Eu tô gostando bastante, gente Ele não tá ficando engordurento E peguei detergente Que é não vivo sem, minha filha Acabou tudo nessa casa A gente taca detergente E dá tudo certo Peguei o leite condensado Que não é leite condensado Que é só uma mistura Mas eu chamo de leite condensado Porque fui eu que comprei Brincadeira, gente Peguei temperinho, gente Olha só Achei um lugar ali no centro Que vende temperinho A R$1, gente Eu tô tão feliz Peguei bastante E aí eu tô ficando a louca Do tempero Ai, já era, né? Tempero e planta É um caminho sem fim Tu entra nele Enfia É só ladeira abaixo Não é? É um caminho sem volta Que eu tô amando Agora eu vou guardar Essas compras aqui Vou organizar minha cozinha também Que não tá suja Só tá desorganizada Vou lavar o chão também Porque meu filho come mais Pelo chão do que pelo prato Três inscritas perguntou pra mim Que piso que é esse? Gente, o nome do piso Eu não sei Porque eu joguei as caixas fora Mas ele é porcelanato Brilhante Eu mandei uma foto De um piso pra Adriano A Adriano foi lá Falar com o vendedor Que eu queria que ele piso Ele achou esse daí Mais próximo e trouxe Trouxe Ele tentou parcelar Daí deu pra parcelar Daí sim ele trouxe Não sei se você é assim também Mas eu sou a louca sonhadora Minha filha Eu acho que eu tenho Mais de 300 mil Print de coisa Que eu acho bonito Pra casa Salva no meu celular E tem coisa que eu consigo realizar E tem coisa que os anos vão passando E eu vou desapegando E vou apagando Mas eu sou assim, gente Eu sonho Coloco em oração E vai ficando lá, né? Na primeira oportunidade Que ideia E Deus permitir A gente tá realizando Eu acho que toda dona de casa É assim Acho que é difícil Encontrar a dona de casa Que não sonha Em ter sua casa arrumadinha Em deixar tudo arrumadinho Pros seus filhos Independente Que não tenha filho Mas gosta, né? A gente tem esse capricho Esse carinho Pelo lar da gente Música Música Amém. 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 Pronto minha fia banho de gato finalizada com sucesso mas porque banho de gato minha fia porque eu limpei por cima só eu não arrastei nada né eu não limpei em cima do geladeira que já tá limpo dentro também né tava fácil de limpar né eu falo para vocês a gente manter todo dia todo dia vai ficar fácil todo dia você vai ter que fazer esse serviço brota né tu corre dele ele corre atrás de você mas aí a recompensa tudo limpinho, tudo cheirosinho né, não tem preço, tua casa é seu antro de paz, glória a Deus gente, só tenho que agradecer a Deus pela minha casa e por ter saúde pra cuidar dela, olha só minhas cadeirinhas que coisa linda, ai como eu sou apaixonada, e se você não começou seu serviço minha filha só vai, vamos lá o meu psicólogo falou que o desânimo é falta de lavar uma roupa, então bora lá lavar uma roupa, bora lavar um banheiro que o desânimo sai pelo seu pé, sai correndo de você, ele vai olhar pra você e vai falar assim isso, a mulher é louca, eu vou sumir daqui Deus ou livre e é isso minha filha, cheguei no quarto do meu cílio, eu já limpei o chão, eu tô fazendo isso, quando eu tô muito corrida eu limpo o chão e depois eu só troco os trem de cima eu vou trocar o forro de cama deles pra ficar bem cheirosinho, tão gostoso né, deitar na cama com cheirinho de amaciante forrinho limpinho, eu adoro gente então eu tô trocando aí, só pra finalizar vou colocar o tapetinho deles de volta e como minha querida ainda está dormindo vou deixar ela dormir bastante né porque bebê em paz é bebê bem dormido então depois que eu chegar na terapia do Miguel eu só limpo meu quarto né, que nem está sujo só tá desorganizado, eu limpo meu banheiro e fica tudo chuchu beleza todo dia a gente fizer um pouquinho dos treinos de serviço de casa vai chegar um dia que a gente vai finalizar ele não é, olha só o quarto das crianças tudo limpinho, tudo cheirosinho tá sentindo a paz, tá reinando a paz aqui né minha filha, olha só que delícia, quartinho de criança arrumadinho é vida finalizei o serviço que eu tinha que fazer minha filha, agora eu vou fazer um bolo pro meu filho porque além de faxineira mãe, a gente é masterchef eu vou fazer um bolinho de milho aqui esse de latinha normal, eu tô tendo milho mas eu não sei se dá diferença porque na receita pede a latinha mas enfim, eu vou deixar a receita pra vocês aí porque esse bolo é divino pensa num bolo cremoso pensa num bolo bão de comer com café esse bolo de milho, gente é facinho de fazer, não tem erro então eu vou deixar pra vocês se você gostar de bolo de milho esse daqui é o bolo do milho pensa num bolo bão eu vou deixar o bolo do milho eu vou deixar o bolo do milho e assim ficou nosso bolinho minha filha, tá sentindo cheirinho de bolo caseiro bolo feito da hora pensa no cheiro que tá essa casa de limpeza misturada com um bolinho fresquinho gente do céu, que delícia só faça pra família de vocês eu tenho certeza que tu não vai se arrepender porque gente, olha só a fofura desse filho bem molinho, que delícia eu não acerto muito fazer bolo caseiro mas quando eu acerto, minha filha não fica pra ninguém olha só que lindo meu negócio é salvar a receita, né escrever e passar de geração pra geração minha filha, servidas, hein agora sim, bora lá tomar um cafezinho pra finalizar esse vídeo espero muito que você tenha gostado se gostou, deixa o seu like seu comentário, que é muito importante um grande beijo a todos vocês até o próximo vídeo tchau tchau